Gabriel comentando sobre o fora que tomou, cara Tô falando muito cara, né? Eu vou parar de falar cara Juro, eu juro É dois tiques que eu tenho Ou eu falo cara ou eu falo tipo Mano, tipo assim, mano, tipo Vamos pra mais um vídeo Ia falar cara de novo Olha lá Falando fora que ele tomou Teve uma vez lá no quarto que eu perguntei uns algo pra ela Ela me ignorou, irmão Ela me ignorou Tipo assim Ela mostrou que não gosta de ser Na lata Ela não deu moral, sei lá É isso Entendeu? Eu acho você muito forte Eu acho você forte Não muito forte Eu não acho você muito forte Vida que segue Vida que segue Perdeu, perdeu, playboy Fazer o que, né, mano? O cara não O cara de novo Enfim Não se ganha todas, né? Não se ganha todas Falou O Ricardo é uma ótima pessoa Pra dar conselho, né? Ela meio que não gosta de você Disse isso na lata Tome Meu, se não deu certo Vida que segue Vida que segue É assim mesmo E fazer o que, né? Bola pra frente O que você achou, cara? Você achou justo O que a Bruna fez com o Gabriel? Ou você achou um pouco injusto? Ela poderia ter dado uma chance? Ou não ter dado um fora dele Com uma cotovelada, né? Depois ter virado o rosto Quando ele foi tentar beijar Comenta aí Voltamos mais tarde com mais vídeo É nóis